Ei, calma aí. Vai ver se é que eu não vou. Olha a Tiffany em cima da mesa! Ele fez tirar a minha sacola de roupas. Ah, gente, não é aquele jeito que ele fez isso. Tiffany, like, sai! Sai daí e se quebrar! Minha mãe vai achar que fui eu. No vídeo de hoje, eu vou construir um quarto secreto pra descobrir o que meus cachorros fazem quando eles estão sozinhos em casa. O que será que eles fazem? Isso mesmo é o que vocês ouviram. Eu vou fazer um quarto secreto pra esperar meus cachorros. Vou fingir que eu vou sair de casa enquanto eu vou colocar várias caminhas pela casa pra ver o que eles fazem quando eles estão sozinhos. E eu vou fazer o quarto de novo aqui no armário da minha mãe. Eu já fiz um quarto secreto de maquiagem aqui e eu acho que é disparado o lugar mais escondido da casa. Ó, porque se eu entrar aqui, eu desapareço. Cadê a Ju? Dentro do armário! Só que assim, tá cheio de roupa aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar essas roupas, essas coisas daqui e aí sim eu vou ter um espaço livre. Então vamos começar a tirar. É muita coisa, gente. Quando eu fiz a primeira vez, dá um trabalho. Mas vai valer a pena. Gente, tirei tudo de dentro. Achei que ia demorar mais, foi até que fácil. E assim, é aquilo, né? Um espaço apertado, porém, eu estando aqui dentro, ok, vou pegar algumas coisas que eu preciso como comida, né? Porque eu vou ficar aqui observando meu iPad que eu vou ver as gravações pelo iPad. Então vamos lá pegar as coisas, vamos lá comer o que eu vou levar vocês. Gente, aqui tem várias coisas. Eu sempre faço vídeo aqui que é tipo uma mocharifada na minha casa. E temos aqui um paninho que vai servir como tapete da área que eu vou ficar. Temos aqui um porta-copos e um porta-balde de pipoca que ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Temos também cola pra fazer slime. Acho que eu vou fazer um slime. Tem tempo que eu não faço, ó. Cola, um glitter de estrelas, ativador. Eu vou precisar de um pote também. Vou lá arrumando as coisas. Eu tenho muita coisa pra usar pra lá ainda. Vou pegar algumas coisas pra mim. Vou pegar ovinhos, polvilho. Nossa, tem uma caixa de doce aqui, gente. Olha quanto doce. Moras. Chocolate. Mais chocolate. Fini. E é isso. Vou pegar um capo também que eu sou muito fã. E eu acho que vai ser o suficiente. Vamos lá, gente. Já tô aqui no armário. Tô sem nada pra fazer por enquanto. E vou fazer um slime. E vou mostrar pra vocês que tem muito tempo que eu não faço slime. E a câmera tá bem aqui do meu ladinho. Então qualquer coisa que acontecer de diferente, eu vou estar bem. E olha só quem tá aqui. O rei like. Acho que a maioria de vocês já sabiam que aqui em casa tem esse quadro do reizinho da casa. Que no caso é o like. E agora, vamos ver o que eles estão fazendo. Ó, gente. Até o momento, eles estão quietinhos. E eu coloquei algumas câmeras como eu falei pra vocês. Não precisei esconder as câmeras porque eles não vão se atentar nas câmeras. Porque eles são cachorros. Mas eu espalhei algumas câmeras pela casa. E por enquanto... Ei, calma aí. Olha a Tiffany em cima da mesa. Gente, ela tem essa mania. Ela ama subir em cima da mesa. Só que tem vezes que ela não consegue descer. Será que ela vai conseguir? Porque se ela não conseguir, supostamente tem ninguém em casa. Eu não vou poder descer e tirar ela. Desceu. Que cobra em cima da mesa, será? Estranho. Continuando aqui no meu slime, gente. Eu vou contar pra vocês como foi a história fofos. O like que ele me deu foi o meu cunhado, né? E quando ele chegou, ele era tão feio, gente. Mas ele ficou lindo. Hoje em dia ele é lindo. Oi, Ju. Bom dia. Ju, você é seu novo filho. Caô. Ju, você é seu novo filho. Que mentira. Ai. Eu estou só... O que você está me dando isso? É seu novo filho. É trollagem, é trollagem. É de alguém. É de um amigo. Felipe, não é possível. É de verdade. Em falar disso, vamos ver o que esse cachorro está aprontando agora. Pra quem não sabe, hoje está chovendo aqui no Rio. E eles foram lá pra chuva. E eles foram pra chuva. Nossa, o que eles foram fazendo na chuva? Que estranho. Gente, o like, ele é muito peludo e ele tem uns problemas de pele. Então ele não pode ficar na chuva, senão o peludo dele pode cair. Porque ele já teve vários problemas de pele, a gente teve que fazer um tratamento nele. Coitado, os peludos dele estavam caindo muito. E a gente fez um tratamento nele e agora ele é super peludo. Mas nem sempre foi assim. Já foram épocas difíceis com esse cachorrinho. Gente, hoje em dia, eles são cachorros muito arteiros. E eles sempre foram assim, mas teve épocas que eles eram piores. Por exemplo, quando a minha cachorra Tiffany, de apenas dois anos, quebrou a sua pata. Liguei, mandei foto, porque ela já estava com a patinha enfaixada. Inclusive, ela tirou, ela conseguiu arrancar a bondade que estava em volta da pata dela. Mesmo assim, ela não perdeu a alegria, mas ela não consegue pôr a patinha no chão, né? E isso me deixa muito abalada. Ela quebrou a pata, ela até hoje de usar um ferrinho na pata dela, porque ela quebrou a pata quando ela era muito pequena, correndo atrás da bolinha. Ela tinha, tipo, acabado de chegar, eu acho que ela não tinha, tipo, nem um ano direito. É, eu acho que ela não tinha nem um ano. E aí ela estava correndo atrás da bolinha, ela tropeçou na bolinha, caiu em cima da própria pata, e aí ela quebrou a patinha. Eu estava viajando, eu estava em búzios com meus amigos, e foi desesperador, porque eu não estava aqui para dar o suporte que minha cachorrinha precisava. E há boato de que ela prefere minha mãe, mas ela me prefere. O que esses cachorros vão fazer no meu quarto? Ai, meu Deus, se eles forem fazer xixi... Não acredito. O Like está cheirando muito a sacola, hein? Isso é meio suspeito. Ai, gente, o Like tem mania de fazer xixi. Tipo assim, a Tiffany, ela não é castrada, mas ela é muito tranquila com fazer xixi no lugar errado. Já o Like é castrado, e quando a gente castrou o Like, foi um milagre. Parecia que tinha sido tipo um milagre na vida dele, porque ele parou de fazer xixi no lugar errado. E agora ele está voltando a fazer xixi em tudo, tem que trancar todas as formas. Ele fez xixi na minha sacola de roupas. Ai, gente, não acredito que ele fez isso. Agora chegou a Tiffany, a pirralha, está fuchicando a sacola. Ui, que está cheio de xixi. Ai, meu Deus, será que o xixi foi na minha roupa? Está cheio de roupa a minha sacola. Roupas novas, que eu comprei para viajar. Ai, meu Deus. Será que ele fez xixi na minha roupa? Será que foi na minha roupa junto? E a Tiffany está fuchicando aí nessa sacola. O que será que foi nessa sacola? Vou botar para a outra câmera do meu quarto, que eles saíram da minha visão. Agora eles estão com... A Tiffany está mexendo no Marcos, o golfinho. Gente, esse golfinho, ele chama Marcos. Eu comprei ele lá em Cancun e ele é um golfinho muito querido. Ele viajou para metade do mundo comigo. Ele é um golfinho que conhece muitas partes do mundo. E ela está lá mexendo com o golfinho. O que será que eles vão fazer? Será que ela vai destruir meu golfinho? Eu tenho um carinho mais que especial por esse golfinho. Tiffany, você não se atreva. Acho que eles estão indo embora do meu quarto. Vamos descer para a câmera da sala. Ah, eles estão brigando, gente. Eles fazem muito isso. Eles sempre ficam brigando. A Tiffany é muito, muito implicante. Então, vira e mexe, ela fica para cima do like, fica mordendo a pata dele. Só que ela costuma fazer isso quando tem gente em casa e tem alguém dando atenção para o like. Dessa vez, eles estão supostamente sozinhos. Então, eu não sabia que ele ia fazer isso. Mas eles estão brigando. Mas, gente, não é uma briga, tipo... Ah, é uma briga séria. É uma briga, tipo, de irmãos que não machuca. Porque, será que eles acham que eles são irmãos ou será que eles acham que eles são namorados? Na cabeça deles dois. Eu acho que eles sabem que eles são irmãos, né? Eu espero, né? Porque se eles acham que eles são namorados é meio estranho isso. Meu Deus, o slime grudou na minha mão. Gente, eu estou aqui fazendo esse slime ainda e eu não sei se ele está ficando muito bom, não. Eu não faço slime tem alguns anos. Mas eu estou achando um ótimo passatempo porque ficar nesses quartos escondidos às vezes é meio chato. Porque, tipo, por enquanto agora eles deitaram. O like deitou, a Tiffany deitou. E eu não estou vendo nada de diferente. Eu tenho que fazer um passatempo. E aí eu estou aqui com o slime e eu estou me divertindo. Só que eu não sei se eu estou fazendo muito bem porque ele está meio esquisito. Mas, ó, eu usei uma cola que é para slime. Segundo a embalagem, é uma cola de slime. Então eu acho que tem que dar certo. Mas eu misturei com uma cola. Meu Deus, tem slime no meu cabelo. Tirei. Calma aí que a Tiffany está subindo na mesa da sala. Ei, Tiffany. Meu Deus, ela quase derrubou o arranjo de mesa. E quase derrubou o copo também. O que ela está fazendo em cima da mesa, hein? Gente, essa cachorra é very crazy. Ela fica subindo e descendo toda hora. O que será que passa na cabeça dela? Será que na cabeça dela a mesa é um lugar seguro que não consegue estar... Será que eu sou com o salário de mim? Sei, acho que não é pelo comportamento do meu. Gente, eles estão numa parte que tem um arranjo da minha mãe que tem cheiro do love. E eles estão cheirando muito. Será que eles fazem isso sempre? Será que... Ah, eu já vi um negócio que os cachorros eles costumam esconder comida para comer mais tarde. Será que eles estão fazendo isso? Mas, gente, eu não estou vendo eles conseguem pegar nada. E eles estão... Tiffany, like, sai! Eles estão me ouvindo. Sai! Sai daí! Se quebrar, minha mãe vai achar que fui eu. Como é que eu vou... Ah, eu tenho as imagens. É só mostrar que foi o cachorro. Mas ela vai ficar chateada porque ela vai falar que é falta de responsabilidade minha ficar presa no armário fingindo que eu não estou em casa enquanto os cachorros estão tocando terror. Tiffany, like, sai daí, por favor. Sai. O que é que eles estão tanto vendo aí? Ah, acho que eles saíram. É, pelo que eu percebi meus cachorros não fazem nada muito estranho quando eles estão em casa. Eu fiquei me imaginando será que eles fazem uma festa e os amigos cachorros deles vêm para a festa e aí ficam todos os cachorros juntos fazendo cachorrada e aí todos os cachorros se divertindo e aí quando eles percebem que está perto da hora de voltar eles fingem que nada aconteceu e todos os cachorros vão para a sua casa? Para as suas casas. Será que eu viajei agora com essa minha teoria? Eu não sei. Comenta aí o que você acha que o seu cachorro faz quando ele está fora de casa se vocês acham também que eles fazem alguma coisa assim. Se você tem cachorro comenta aí se você tem algum animal sem estimação. Eu já tive dois cachorros o Smart e o Fone mas eles ficaram na casa do meu pai e o Fone faleceu gente, recentemente para quem lembra do Fone aqui no canal eu acho que vocês lembram dele. Ele não está mais conosco está no céu agora Deus o tenha. Mas o Smart está vivo ainda ele está lá na casa do meu pai tem um tempo que eu não vejo ele e o like e a Tininha ficou aqui em casa. Eu quero saber quais bichinhos de estimação vocês têm já tiveram. Eu só tive esses quatro bichinhos de estimação e no momento não procuro mais bichinhos de estimação porque eu acho que está dando muito trabalho. Então assim, estou bem com o like com a Tiffari. E é isso gente eu vou ficar aqui mais um tempinho se acontecer alguma coisa eu volto. Um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho